Com caráter panorâmico, a exposição Voo Popular abrande cinco décadas da carreira de Alfredo Volpi e tem como enquadramento o contínuo interesse do artista por imagens, narrativas e personagens da cultura popular brasileira. A mostra está organizada nos seguintes núcleos temáticos não cronológicos. Santas e santos, retratos, cenas urbanas e rurais, marinhas, temas náuticos e lúdicos, fachadas e bandeirinhas e mastros. Volpi nasceu na Itália em 1896 e migrou ainda criança para São Paulo. De origem humilde, antes de dar início à carreira artística, trabalhou no ramo da construção civil. Autodidata, ele começou a pintar em 1911, mas seu interesse pelo popular ganhou força a partir da década de 50, quando passou a realizar retratos religiosos, representações de festejos populares e de fachadas de arquitetura colonial brasileira. A trajetória de Volpi produziu um repertório vasto e complexo de pinturas, em uma mescla extraordinária entre a tradição moderna e elementos da cultura popular. Legenda Adriana Zanotto